Aí tem o Play 1 Classic, que é aquele mini do Play 1, 750. Mastelini, você conhece, você confia, pega. NES Classic, 850. Ah, esse já está desbloqueado. E Super Nintendo Classic, 1.050 reais. Já está desbloqueado também. Boa, Bruno! Bruno Mantovanello. Agora, boa, Diego. Diego Latrel aqui, lá do... Das branquelas lá. Diego Latrel. Vamos lá. Ele falou que ia comprar hoje. Ele comprou, hein? Sério, não? Fiquei até com medo agora. Mano, Play 5 Portátil. Vocês nunca viram isso na vida de vocês. Play 5 Portátil. Beleza? Jogo no SST. Play 5 Portátil. Ao de... Ao de... Não, esse não consegue. Você vai jogar isso aqui na base da antena. Play 5 Portátil. O VHF. Não vai assistir. Não vai assistir a Maria do Maio, não. Não vai dar... Play 5 Compact, 550 reais. Funciona nas TVs atuais? Ô, Bruno. Que live você tá assistindo, mano? Funciona, mano. Se isso aqui ligar, mano... Você já tem que acender umas três velas, velho. Você tá louco? Vou passar a imagem para a TV. Ai, meu Deus. Salud. Mas tu não vai pegar aí doente. Essa filhação. Essa filhação. Ó. Difiteria. Dynavision Extreme. Pera. Esse comentário tem que acender, pera. Funciona na gasolina. Taca fogo. Justo o André Master System tá falando isso. Como que tá, velho? Master System. Master System. Master System. Master System. Não, mano. O que é o Master System? Ó. Cancela o do Latreo lá. Agora vai ser chamado de Latreo até eu enjoar. Cancela o do Latreo lá que a mulher deu de presente pra ele. Ô, manos. É o Nesmin. Ô, porco. Vamos ser honestos. Como é que você ganhou de presente? Se não é seu aniversário e é dia das mulheres, mano. Se explica aí. Uh. Que história é essa da mulher que me pegou de presente, mano? Falável, mano. Meteu o louco em nós aqui. É. Olha, olha. Isso eu não tenho explicação. É, exato. Já era. Já era. Pessoal, ó. O segredo é um só. O segredo é um só. Comprou a porra da flor lá? Não. Não comprou. Quer dormir a noite agarradinho? Quer, né? Pediu o yakisoba ou então a comida japonesa lá pra ver a live em paz? Não. Se você nem pediu... Como é que é o nome da comida japonesa lá? Sushi. Se você não pediu nem o sushi pra ver a live em paz, mano. É. Aí. Não espere ganhar o sashimi depois. Aí. Não espere ganhar o... É. Não tem carne de rã à noite, irmão. Não tem sashimi à noite. Não tem sashimi à noite. Vamos lá. Esquece o segredo. Ó. Ela veio avisar ainda. Não. Não, confia, mano. Não, não. Já sei. Mano, depois você... Próximo. Depois você pega um joguinho de Play 4, né? Já era. Confia. Vamos lá. Já foi. Dá aí na visão extreme. É. Olha aí, ó. Não pediu sushi que ia comer de pauzinho. Falou. Dá aí na visão extreme. 500 reais. Tem jogo, né? Tem jogo, né? Olha lá, ó. Tem imagem. Segue, ó. Verdade. Eu sempre faço isso antes de entrar na live. Mulher com fome é rosa. Aí, aí, aí. Confirma. Não é diferença. Rapaz, tá com dois... 500, ô, Nescava. 500. É. Olha a diferença, ó. Olha a diferença. Ô, porco. Observado. Pega aí, ó. Você dropou o bagulho lá, porque você não comprou a janta da mulher. Maluco aqui, ó. Já comprou o sashimi e tá com dois Play 4 lá, mano. Não sei. Mano. Confia, velho. É louco. Ô, você tá de brincadeira. Segue o cara aqui, ó. Segue aí que dá bom aí, mano. Opa. É louco. Vamos lá, vamos lá. E agora, radical. Esse aqui eu vou explicar da seguinte forma. Sabe essa televisãozinha que fica ligada o dia inteiro aqui, ó? É um Dynavision 4. O dia inteiro ligado. Beleza? 600 reais. Minha que massa. 600 reais. E o Paçoca não sabe nem encaixar o bagulho. Ele lá já quebrou duas vezes. Pois o cara se viu o contrário. Já era o americano. Encaixando o americano. Já tá encaixando. Naquele dia você tá encaixando até... Aí, ó. O dia rodou 64. Eu alimentei a mulher na última live e levei cinco jogos. Vocês são bons pra caralho, mano. Vocês têm que ir lá. Vai começar a live que hora? Seis e meia. Já chega na sexta-feira. Fala assim... Tá fazendo pedido. Seguinte. A mulher entrou. Você já fala assim, mano. Aí fude hoje, hein. Tá lá, meu amor. Sério? É. Vê aí. Sushi. Pizza. O que você quiser. Pede o que você quiser. Mano, no máximo, você vai gastar lá um Shining Box. Um bagulhado aí. Rabibs não, hein, Pradinho? Pagou ali. É, ó. Pradinho, ó. Não, esfirra é foda. Esfirra é foda. Esfirra é foda. Você pediu esfirra. Mano, esfirra a mulher não deixa nem comprar play 3 farinha. Não, esfirra. Comprou esfirra, fodeu. Perdeu, mano. Sério, risco de perder o casamento. É, mas quer que eu dou uma narra. Mano, na boa. Ó, o tio tem que ensinar a vocês. Ó, sexta-feira, compra o bagulhinho japonês que ela vai querer ir lá, mano. A mulher vai comer e tal. Aí ela vai sentar no sofazendo e vai falar... Aí, amor, o que você vai fazer? Ah, vou ver a live do véio lá, que aquele véio é chato. Vou ver se eu dou umas risadas. Aí, beleza. Ela vai falar... Tá bom, eu vou ver Netflix, tá bom? Você fala... Tá bom, já, já eu vou aí. Mano, ela vai dormir em 15 minutos. Vocês ficam vacilando, vocês não sabem fazer o rolê, velho. Tá bom, amor. Aí, o que você faz? Compra um bagulhinho pra agradar. No outro dia, chega sábado. Sábado, você fala assim... Amor, vou levar o carro a lavar, vou no mercado, vou na... Vai em qualquer lugar. Sai de casa. Aí, você vai lá, compra uma caixinha de bombom, fala assim... Caramba, acredita? Tava lavando o carro, passou um moleque na rua lá, vendendo caixa de bombom por 5 reais. Comprou uma caixinha de bombom pra ser morto, ó... Já era. Garoto. Quando a caixa da casa do videogame chegar, você tá clean, irmão. Você tá limpo, você tá bonito na fita. Já era. Mano, a fatura nós paga, velho. Nós enrola, mas nós paga. Quando a caixa chegou, já era. Faz o bagulho direito, mano. Você viu outro exemplo aí. O Hermes, esse que só compre esfirra, viu? Ó, vamos... Alguns casos tem que deixar a caixa no porta-malas. Principalmente se você levar seis consoles de uma vez só. Você não pode tirar provas. Não chega... Mano, não chega com um monte de caixa que dá merda. Doses homeopáticas. Caixa. Nunca. Nunca. Fala que o véio é louco. Fala, você é doido? Esse véio é louco. Fala, mano, esse véio é louco. Esse véio é louco. Eu não sigo ele, não. Esse véio é louco. Fala, você é louco? Esse véio é aí, ele vai nas zonas. Fala assim. Fala, esse véio é louco. Eu, hein? Jamais, amor. Esquece. Esquece. Não fala isso, não. Tá de calde, queridos. Tô com o volante do Xbox até hoje no porta-malas. E olha que ele pegou faz um mês e meio mesmo. Não é mentira. Vai ser assim, barulho estranho esse no porta-malas. O que que é? Ah, chave de roda. Tive que mexer pra trocar lá. Aquela merda tá de um lado pro outro. Não. Pensa no cara. A polícia vai fazer uma batida no carro dele. Fala assim, abre o porta-malas. Ele, tipo, abre o porta-malas. O que é isso? Você fala assim. Que porra é essa? Deixa eu guardar um negócio no porta-malas. Sabe? É tremendeiro do cara. Não, não, não. Me prende o policial. Me prende. Eu guardo. Por que tem o volante no porta-malas? Às vezes eu dirijo aqui. Eu sou Uber. Eu sou Uber. Eu sou Uber. Ó. E pra vocês que compram cinco consoles, é assim. Como que você faz pro rolê funcionar? Você comprou cinco consoles. Tem lá na... Tem lá na... No carro lá. Cinco caixas. Você já vai se fuder. Mano. É a lei da troca. Certo? Então você vai lá. Um dos consoles você vai pegar. Enfia em cima do guarda-roupa. E põe o novo lá. Beleza. Ela não vai notar. Ela vai olhar, mas ela vai falar. Ué, por que que tinha um bagulho amarelo ali? Agora é um vermelho. Quando ela te perguntar. O que é aquela caixa vermelha lá? Aí você fala. Não, eu troquei de lado. Peguei pra limpar. Ela nem tinha um... Fala, eu inverti a ordem aqui. Tirei de baixo pra cima e ficou melhor. Vai nessa. Troca. Beleza? Quando ela for pegar o guarda-roupa. Amor, eu preciso pegar a mala de viagem lá. Eu pego. Porfia, mano. Ô, segue as dicas que o tio é monstro nisso aí. O tio é ninja. Ó, ó. Olha lá. Ó, ó. É assim. Ó. Ó, ó. 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 Ó.